Estamos de volta com o programa da Comunidade, não se esqueça de participar conosco pelo nosso WhatsApp, 981 16 35 29. Pessoal, a Sky está sempre inovando para manter vocês na frente, né? E agora, mais uma vez, ela traz uma opção incrível para toda a sua família, é o Sky Prepago, o mais novo jeito de ter Sky. Com o Sky Prepago, você tem uma seleção de canais com o melhor da programação. São filmes, séries, desenhos, notícias, culinária e muito mais. São 48 canais entre abertos, pagos e rádios, que vão agradar todo mundo na sua casa. E além desse monte de vantagens, o Sky Prepago ainda te surpreende no preço. A Sky, a partir de 10 vezes, de R$ 39,90, o equipamento é seu e já vem com 24 meses de programação Sky. E depois desse tempo, você pode fazer recargas de pacotes de canais quando quiser e puder. Isso mesmo que você ouviu, a partir de 10 parcelinhas de R$ 39,90 para divertir sua família. É a qualidade Sky com toda a flexibilidade do prepago. Viu só como a Sky Prepago é boa para a sua casa e para o seu bolso? Tá esperando o quê, hein? Ligue agora mesmo para R$ 3.004, R$ 29,90 ou acesse skyprepago.com.br. Sky Prepago, o novo jeito de ter Sky. 11 horas e 58 minutos, vamos dar uma boa tarde especial para você que está no Jorge Teixeira, acompanhando o programa Agora, o programa da sua comunidade, de onde vem ligação direta do telespectador com a gente. Alô, boa tarde! Alô? Seja bem-vinda ao programa Agora, o programa da comunidade. Qual o motivo da sua ligação? Meu amor, é porque eu moro aqui na Cidade Alta e não estou passando ônibus aqui na principal. Aí o pessoal da Cidade Alta não está passando nenhum ônibus. Para a gente pegar ônibus, a gente desce, sai de um barro e vai para o outro, lá para o João Paulo ali, Lá em frente do Vasco e Vasco. E desde... Então, lá em frente da delegacia, lá do João Paulo. E já faz tempo que está assim? A Cidade Alta é ruim, que tem criança que vai para a escola, nós vamos trabalhar, porque devido na principal, tem um buraco aí. Só os ônibus não estão passando, e o restante dos carros estão passando. Muito bem. Viviane, já faz tempo que está assim, ou é só por causa desse buraco mesmo? Está desde sábado. Desde sábado. E quais são os ônibus que você precisa tomar aí que não passam mais? É o 94, é o 677, é o 676 e o 65. Está certo. Viviane, a gente já vai entrar em contato com a SMTU e também com a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Olha o tamanho do absurdo. A telespectadora, Viviane, liga para a gente, do Jorge Teixeira, lá da Cidade Alta, dizendo o seguinte. Olha, desde sábado, os ônibus já não passam aqui por causa de um buraco, mas os carros pequenos estão passando. Só não passam os ônibus. E aí, não avisa ninguém? Mas não diz para as pessoas, para os cidadãos, para os passageiros que não vai ter mais ônibus? Além, é claro, do absurdo de retirar a linha sem aviso prévio. O que está acontecendo? É o buraco? Ah, tem um buraco, não dá para passar o... Tapa-se o buraco, meu amigo. Faz o serviço. Ah, não deu tempo, não deu tempo, uma vírgula. Faz de madrugada, faz de noite, faz a qualquer horário, mas não pode fazer um absurdo como esse, que é de tirar a população o direito do transporte coletivo. Trabalhador, aluno, estudante, universitário, desocupado, que pega ônibus para dar uma volta na cidade, tem direito ao transporte coletivo, que agora não passa mais, de uma hora para outra. Hoje já é terça-feira, aconteceu no sábado o problema, ninguém avisou ninguém, está desse jeito. Cadê a SMTU e a Seminf? Se tem buraco, é para estar tampado o buraco já, porque já dava tempo para fazer. Ah, mas choveu. Usa asfalto frio, dá um jeito. O que não pode acontecer é a população ficar sem transporte público. Marcelo Asmar. Amaral, sabe o que me deixa chatear dessa situação? É que acontece no sábado e todo mundo acha que vai ser consertado no fim de semana. Aí na segunda-feira, o morador vai lá para o ponto de ônibus e fica lá, ó, esperando o ônibus, esperando o ônibus, esperando o ônibus que nunca chega. Chega atrasado no trabalho, porque vai ter que dar um jeito para o trabalhador chegar lá no trabalho e ainda leva ralho do chefe, que acha que o morador está de enrolação para chegar atrasado no trabalho. É uma indignação e todas as vezes que a gente noticia aqui reclamação de infraestrutura, de uma série de coisas, a gente sempre vê o morador no prejuízo. Sempre é o morador no prejuízo, sempre é aquele que paga os seus impostos, sempre são aquelas pessoas que estão brigando para ter uma melhor condição de vida. Não dá mais. É preciso que se pare com isso. É preciso que a gente veja o morador com uma infraestrutura boa. É preciso que a gente veja o morador com um ponto de ônibus próximo à sua casa e com o ônibus passando no horário. Não dá para a gente receber esse tipo de denúncia. E pior, para acabar ainda mais, como se não bastasse a falta do ônibus no ponto de ônibus, quando passa ainda arranca, deixa o usuário do transporte coletivo preso na porta e ainda machuca todo mundo que está dentro. É um absurdo. O nosso transporte coletivo dá um prejuízo que eu vou te contar, viu, Amaral? Doze horas e dois minutos. Boa tarde para você que se liga no Agora. O programa da sua comunidade continua falando de problemas e não são poucos, porque no João Paulo II a infraestrutura é precária e é para lá que a equipe do programa agora vai neste momento com o nosso repórter comunidade Fred Rocha, que traz os detalhes da denúncia da população direto da Zona Leste de Manaus. Olá, Fred. Bom dia para você. Boa tarde, aliás. Olá, Amaral. Olá, Márcia Lasmar. Olá para você que está ligado no programa Agora. Olha, Amaral, mais uma vez nós estamos na Zona Leste aqui da capital para mostrarmos a denúncia da comunidade. Estamos na Rua Sena, no bairro João Paulo II. Por aqui, acho que já dá para você perceber que a rua não foi totalmente pavimentada, mas um daqueles trabalhos que vão até a metade e que não são finalizados. Por isso, a população, a comunidade reclama, porque sem pavimentação, imagine as outras coisas, né? Até a energia elétrica aqui é clandestina, não tem posteamento que possibilite aí a ligação da energia elétrica. Também, olha só, pedi para o Sidomi Matos mostrar aqui a ligação de água, como é que é. Também clandestina, não tem encanamento e por isso, quem mora por aqui precisa dar um jeito para ter acesso a essas necessidades básicas, né? O fornecimento de energia elétrica e de água encanada. Eu vou conversar aqui com a comunidade que já está aqui para falar conosco. É muito complicada a situação que vocês vivem, né? Muito, muito, demais aqui. Olha como você está falando sobre a água. O vizinho cortou lá em cima e a gente, cada um empurrou a borracha para vir para as suas casas. E está vindo conta. Nós não estamos usando o contador. Para você ver, situação bem difícil. Agora, imagine quem está com uma criança de colo, né? Viver nessa situação e aí eu pergunto, há muito tempo a situação está assim aqui? Há muito tempo já. Isso daqui começa, mas nunca termina. E está no projeto deles lá como concluído. Mas aqui não tem nada concluído. Só é promessa, promessa que vão ajeitar, ajeitar, nunca ajeito. Já vem a eleição ano que vem. Vão continuar fazendo a mesma coisa? Aí faz a pergunta. Todo tempo vai ser isso. Só vão fazer quando chega a eleição. Isso daí eu acho um absurdo. Por conta da situação, a senhora que mora aqui, nesta casa, de possivelmente Matos mostrar, não tem como um veículo chegar até aqui para buscar a senhora, caso a senhora precisa, né? Aí a senhora tem que andar aqui, a ladeira é íngreme, com uma criança de colo. Isso, aqui, já caí aqui com a criança, caso da rua. E quando chove, não tem condições de a gente sair de casa, porque escorre água bastante daí de cima. Não tem condições de criança ir para o colégio. Para quem mora aqui para baixo, a situação é muito difícil. Não tem condições mesmo, ninguém daqui que mora aqui para sair. Não tem condições mesmo quando chove. Situação difícil. Vamos aqui conversar com esta senhora, que eu sempre falo o seguinte, que quem mora nestas áreas aqui da cidade, sofre bastante porque a gente observa que os problemas são sérios, né? De acessibilidade e também do fornecimento de energia elétrica e de água. Agora, quem tem uma certa idade, sofre mais ainda, né, senhora? Como é que a senhora faz para vir aqui? Ah, quando eu faço, eu desço, eu venho de pauzinho assim na mão, né, venho descendo com o cabo de vassoura, até chegar ali, aí eu subo. Aí quando eu desço, é do mesmo jeito, eu vou subindo a escada de cabo de vassoura. E o lixo, quem que leva ali em cima? Porque o caminhão do lixo não passa também. É o menino aí, esse dali, que leva. Aqui não passa não, o lixeiro aqui não passa. Não tem como passar? Não tem como passar. Os pessoal daqui tudinho levam, que ficam como um toeiro de lixo. Aí o caminhão vem e pega. Aí vem e pega. Isso aí. Essa é a situação aqui na Rua Sena, João Paulo 2, Zona Leste. Só quero ressaltar, pedir aqui para o Sidomi Matos mostrar a imagem lá embaixo, porque lá embaixo a situação é muito precária. É difícil até chegar lá embaixo, porque o terreno é íngreme, em dias de chuva também, o local fica bastante escorregadio e aí é perigoso chegar mais lá embaixo. Mas, pelas imagens, você pode perceber o quanto a situação é precária por aqui. Eu só quero ressaltar, Amaral Augusto, que esta não é a primeira vez que a equipe da TV em Tempo vem aqui no local mostrar os problemas. Já estivemos aqui em outra ocasião, com outra equipe de reportagem, mas de lá para cá nada foi feito e até agora os moradores estão à espera de uma solução para tantos problemas e não chegou o Amaral. Será que tem uma resposta para tudo isso que os moradores sofrem aqui? Porque, hoje em dia, viver sem água encanada, sem energia elétrica e sem uma pavimentação digna em frente de casa realmente fica complicado. Por isso que os moradores aqui tiveram que dar um jeito aí de fazer ligações clandestinas de água e de luz. Amaral. Obrigado, Fred Rocha. Tem uma resposta sim. A resposta é trabalho. A prefeitura precisa trabalhar, porque a população já mostra o trabalho que tem para se manter ali, naquele local de moradia precária, de infraestrutura que deixa muito a desejar. E se a prefeitura não trabalha e faz sua parte, as imagens que nós temos para mostrar são essas. Essas imagens aqui que comprovam muito bem a inefetividade da gestão. Ruas esburacadas, falta meio fio, falta calçada. É mãe com criança no colo escorregando em barranco e caindo e se machucando. Uma situação que se complica com a ausência de coleta de lixo. Ora, caminhão do lixo não tem como andar em área como essa. É uma situação que se generaliza e ontem nós mostramos uma muito, mas muito parecida. E a resposta, sinceramente, é esta. É trabalho. Tem que trabalhar, tem que mobilizar equipe para tapar buraco, para asfaltar rua onde vive, no meio da lama, a população. A resposta é trabalho. Tem que expandir ligação de água para a família que não tem água potável em casa. A resposta é trabalho. Tem que fazer ligação de energia elétrica para quem dorme no escuro ou vive de gato. Porque isso não é cidadania. A resposta, simplesmente, é trabalho. Agora tem a desculpa. E a desculpa, Marcelo Asma, é quase sempre a mesma. Pois é, Amaral. Eles sempre dizem aqui que estão em ritmo de mutirão. E a resposta que nós temos da Secretaria Municipal de Infraestrutura hoje não é diferente. Estão em ritmo de mutirão no Jorge Teixeira, que é no qual o João Paulo II faz parte. E que eles vão, na próxima semana, já começar os trabalhos, principalmente nas ruas Zero, Alfazema, Rua Tapajós, Rua Sena e outras ruas. E tem mais. A CEMUSP, mais uma vez, deu uma resposta que eu, sinceramente, acho que também não me convence muito, não. Porque é sempre a mesma resposta de que vai... É um CTRL-C, CTRL-V. É um CTRL-C, CTRL-V e é o fiscal que está sendo colado, né? Porque é o fiscal que está sendo colado aqui na mensagem e que vai, diz que está lá para saber qual é a dificuldade. Agora, mudar a resposta... Quando será que ganha o fiscal da CEMUSP? Eu não sei nem se ele existe, Amaraldo. Será que ele realmente tem um que vai lá? Não, porque eu fiquei curioso de saber quanto é que ganha o fiscal da CEMUSP. Só para fazer visita, né? É, porque trabalho desse, hein? É muito bom, né? Só para fazer visita, bater foda. Eu acho que não, eu não teria essa paciência. De ficar sem fazer nada. Olha só, eu acho que ia ser uma notícia diferente, uma resposta diferente, se o fiscal fosse até o local já com o carro coletor. Aí ia ser bonito, né? Aí a gente ia ver aí o pessoal já tendo a resposta na hora. Porque sabe o que é bom? A diferença entre a CEMUSP e a CEMUSP? A CEMUSP passou o carro coletor de lixo, a população já fica satisfeita. Porque o negócio é tirar o lixo. CEMIF é um pouquinho mais difícil porque tem que fazer um monte de trabalho para poder ver o resultado. Agora a CEMUSP é muito mais fácil atender o pessoal do João Paulo II. Então, acaba com essa história de ver um andando fiscal e mandar logo é o carro coletor de lixo. São 12 horas e 11... Olha essa cena, Marcelo. Pois é, Amaral. Olha essa cena. Eu estava vendo quando você estava falando. É complicado, né? Uma senhora passa a vida inteira lutando, trabalhando para chegar nesse momento da vida e ter tranquilidade, qualidade de vida. Fica aí escalando com um pedaço de pau para chegar à casa. Né? A gente fica aí numa situação... Vou te contar. É porque gente antiga, gente antiga trabalha. Quem não trabalha hoje são os jovens de hoje. Olha só, 12 horas e 11 minutos. Você que está aí do outro lado, bora mudar de assunto rapidinho. Mas isso não quer dizer que você não possa ligar para a gente. 3307-3951 e 3307-3952 para poder manter essa comunicação com a gente. Vamos lá. Vai até sexta-feira o prazo para que travestis e transexuais solicitem ao INEP a utilização do nome social para realizar a prova do ENEM. E aí, prestem atenção. A ouvidoria prevê o crescimento no número de expedições da cédula de nome social, que é obrigatória para a solicitação. No entanto, a categoria ainda afirma que falta aceitação do documento nos estabelecimentos públicos. Vamos ouvi-los aqui na tela. É na Ouvidoria Geral de Segurança Pública que os documentos são expedidos. Aloysio Paes, ouvidor-geral do órgão, afirma que o documento é de direito da categoria e não há dificuldade para efetuar a expedição. A célula de nome social, ela não custa absolutamente nada. São os documentos básicos, duas fotografias, três por quatro de frente. O cópia e original do seu documento de identidade civil ou profissional. No caso, pode ser uma carteira profissional da UAB, pode ser a carteira de arquitetura, de medicina. É um documento oficial com fotografia. Mas para a categoria, a CNS ainda é recusada, principalmente em órgãos públicos de segurança e saúde. A presidente da Associação LGBT no Amazonas, Bruna Laclos, diz que falta informação entre os órgãos. Há muita recusa, ou até mesmo falta de informação dentro dos órgãos públicos, principalmente na área de segurança, de onde veio a carteira de nome social. Na quinta-feira, foi marcada uma reunião entre a Associação e a Ouvidoria para discutir novos estudos para a expedição e a aceitação do documento no poder público. Aí, Amaral, o diretor estava aqui chamando a minha atenção, porque eu estava falando nome social. Explica aí, Amaral, o que é o nome social? Pois é, o nome social nada mais é do que o famoso nome de guerra, aquele nome que você gosta de ser chamado, por exemplo. Você lembra muito bem, nós tínhamos aqui a participação da queridíssima Brenda Lamaschi. Óbvio, o nome de batismo da Brenda não é Brenda Lamaschi, mas o nome social, o nome artístico, eu preferia assim, o nome artístico da Brenda Lamaschi, é este. Então, nada mais do que isso, olha, o nome social é o nome artístico, como é. Segura aqui, segura a imagem da presidente da Associação LGBT, a Bruna Laclos. Lógico que o nome de batismo da Bruna Laclos não é este, mas este é o nome social. Então, ficou claro agora que a necessidade é essa, de que o Inep tenha informação do nome social, para que essas pessoas que querem usar este nome social, cheguem lá com a sua cédula de identificação social e consigam realizar as provas do Enem, nada mais do que isso. Por exemplo, meu amigo Van Damme, que o nome de batismo dele não é Van Damme, né, Marcelo, mas vem comigo aqui, Carlinhos. O Van Damme é o nome de batismo dele, não é Van Damme, né, o nome de batismo é o quê? Rudival e Lima. Pois é, mas, né, o nome social? Nenhum. Van Damme, rapaz. Já mandamos até produzir aquela ideia. A cadeira social dele. Valeu, Rudi. Marcelo Asmar. Amara, olha só, gente, é o Ivan, que é o Ivan Nascimento, é Ivanildo de Oliveira do Nascimento, mas é Ivan. Olha só, minha gente, 12 horas e 14 minutos. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, você tá com aquela dor na coluna chata, né, aquela coisa assim que incomoda, um bom tratamento para dores na coluna é a quiropraxia. E uma igreja evangélica na zona sul de Manaus tem oferecido aí algumas sessões de quiropraxia, mas olha, corre, porque é só até hoje, viu, vamos ver aqui na tela. Na primeira conversa já é possível saber que o Marcelo está sentindo dor. De zero a dez, qual é a intensidade dessa dor? Sete, seis, sete. É a primeira vez que ele tem contato com a quiropraxia e está ansioso pelos resultados. A gente era atleta quando era jovem e, em decorrência disso, a gente trouxe vários problemas. E foi deixando, não ligando, na realidade, não procurando ajuda e hoje a gente, infelizmente, sofre as consequências de algumas dores. Este é o décimo sexto ano que a oficina de quiropraxia é promovida em Manaus. Ela é realizada nesta igreja evangélica na Cachoeirinha, zona sul da capital. Quatro doutores e 18 formandos da Faculdade de Quiropraxia dos Estados Unidos fazem os atendimentos. Toda e qualquer pessoa que tenha coluna pode passar pela quiropraxia, né, uma vez que a função da coluna é proteger a medula, que é a comunicação do cérebro com o corpo. Uma vértebra mal posicionada pode causar um estrangulamento de uma rama exnervosa e automaticamente reduzir a qualidade dessa informação e fazer com que a pessoa possa ficar doente e sofrer com problemas de coluna. A quiropraxia corrige isso. Depois de passar pela terapia, dona Iracy se sente melhor. Ela chegou aqui com dores por todo o corpo. Melhorou depois da sessão? Sim, estou me sentindo melhor. O que estava ruim? Ah, tudo. É, Maria das Dores doía desde o fio do cabelo até o... Agora estou me sentindo melhor. A clínica funciona de uma da tarde até às sete da noite. A expectativa é que até quatro mil pessoas sejam atendidas. Quem quiser colaborar pode levar um quilo de alimento não perecível. E aí, já nesse ritmo, o Carlinhos também já está recebendo uma sessão de quiropraxia ali. Vai lá. Olha, Carlinhos, se prepare. Meu pai. Não é assim não. Tem que procurar um profissional adequado. Tem gente que é curioso, quer mexer na sua coluna, não caia nessa besteira, senão depois você vai ficar entrevado. É ou não é, Carlinhos? Exatamente. Você pode ficar na cadeira de rodas. Então tem que procurar um profissional, aquele que fez o curso, para fazer essas massagens em você. Principalmente você, que lutou no rei da selva e foi campeão e está todo dolorido. Daqui a pouco a gente mostra como foi o rei da selva e uma reportagem especial. Não, não. Está todo mundo. Vamos lá. Massagem. Massagem no campeão. Massagem no campeão. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já.